Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e novamente vamos falar aí a respeito da situação Lula e Bolsonaro só que eu vou trazer aqui pra vocês um ponto de vista que acabou não sendo muito exposto por aí o pessoal fala muito a respeito dos planos de governo mas é claro que no meio do caminho podem haver muitos imprevistos e o imprevisto que pegou o Bolsonaro de calças curtas foi justamente a panda do Coringa 18 e abrindo um parênteses aqui, eu tô falando dessa maneira porque essa plataforma, assim como várias outras redes sociais impedem que pessoas não autorizadas ou pessoas que não tem uma ligação direta com a grande mídia toquem nesse assunto mas aquele que tem um QI, pelo menos dentro da média, vai entender perfeitamente tudo o que eu disser aqui e a grande questão é, vamos analisar como o Bolsonaro administrou a questão da crise principalmente a parte financeira do que se refere a panda do Coringa 18 e como o Lula afirmou que faria no lugar dele e com isso a gente vai ter uma boa ideia do que pode acontecer daqui por diante caso tenhamos crises no futuro então bora lá Bem pessoal, não é só o Brasil o mundo inteiro nesse exato momento ainda está em crise e eu digo mais, a situação ainda pode piorar a gente tá vendo aí conflito entre Rússia e Ucrânia uma grande tensão ainda nos Estados Unidos então a gente pode não ter um cenário tão favorável daqui por diante então muitas empresas estão fechando aquelas que não fecharam é porque gradativamente estão se reinventando os profissionais também estão tendo que mudar certos rumos de suas carreiras e é muito importante você diversificar a sua forma de investimento você ter em mãos as melhores ferramentas pra ganhar dinheiro e melhor ainda, não depender de mercado em alta não depender de ninguém pra fazer o seu dinheiro então eu trago aqui pra vocês hoje o método Invicto que é o meu método particular de trabalho em que eu te ensino desde o zero você que não tem conhecimento nenhum esse método vai servir pra você pra você ganhar dinheiro no mercado das criptomoedas e não só especificamente com o trade que é o meu forte mas também através de outras áreas então eu te convido a conhecer o meu curso será o primeiro link que estará aí na descrição e vai ter um desconto especial pros próximos 20 dias e você inserindo o cupom que também vai estar aí na descrição você vai ter um desconto extra então aproveita essa oportunidade aí tendo dito isso, vamos ao vídeo Bem, então vamos falar, enfim a respeito da panda do Coringa 18 é uma coisa que infelizmente tirou a vida de muitas pessoas muita informação falsa foi disseminada e o que acontece é que tivemos aí governantes tomando as decisões mais mirabolantes possíveis alguns acertando, outros errando e a verdade é que a gente não tem como saber qual é a melhor decisão diante de tudo isso mas nós vamos hoje aqui analisar os dois presidenciáveis como Bolsonaro agiu e como Lula supostamente agiria a gente não tem certeza que ele agiria dessa maneira porque só aos 45 do segundo tempo lá no poder e diante da crise que a gente veria mas ao mesmo tempo a gente considera que ele faria valer as suas palavras então, de primeiro momento vamos utilizar duas classificações o primeiro, a primeira é referente ao lockdown então, como é o lockdown diante da visão do Bolsonaro? vocês não entraram naquela conversinha mole de fica em casa, economia e te vê depois fica em casa, economia e te vê depois isso é para os fracos o vírus, eu sempre disse era uma realidade e tínhamos que enfrentá-lo nada de se acovardar perante aquilo que nós não podemos fugir bom, então tivemos vários depoimentos também além desse e no contexto geral o que o Bolsonaro sempre disse é que as pessoas devem ir trabalhar quem pode ficar em casa que fique em casa, ok? mas no geral se a única forma da pessoa ganhar dinheiro é ir para a empresa e a única forma que o empresário tem de ganhar dinheiro é que ele tenha um funcionário em seu recinto que então a empresa abra que a economia não feche que as lojas as empresas continuem funcionando normalmente porque o desastre econômico seria infinitamente maior do que o desastre de saúde mas no fim das contas a gente não tem como testar os dois modelos a gente não está falando de algo aqui num programa de computador que a gente vai poder testar para saber o quão certo ele estava ou o quão errado enfim e alguns estados chegaram a aderir uma política próxima é o que ele disse mas em sua maior parte no fim das contas o Brasil aderiu a o fique em casa eu queria voltar a fazer um apelo cuide-se fique em casa não saia fique em casa cuidando de você cuidando da sua família que é o melhor que a gente pode fazer por nós nesse instante bem é claro que a gente aqui não está falando da questão do fique em casa diante de festas e entretenimento no contexto geral a gente está falando de ficar em casa em relação a trabalhar tá então em relação a trabalho Bolsonaro acredita que o melhor é sair de casa para ir trabalhar e em relação a trabalho embora esse trecho do vídeo do Lula que eu mostrei para vocês o inteiro ele acaba falando bastante a respeito de festa diversão enfim mas o ponto de vista dele em relação a trabalho também é a pessoa ficar em casa é as lojas fecharem ok a gente falou aqui a respeito da questão de ficar em casa agora o segundo ponto é como que o governo iria subsidiar como que o governo iria ajudar as pessoas o ponto de vista em relação ao Lula e ao Bolsonaro é muito parecido ambos decidiram criar aí um auxílio o Lula não que concorde com o Bolsonaro é até estranho falar isso mas o Lula com certeza criaria também aí um auxílio para as pessoas e não só como ele criaria como ele também iria imprimir dinheiro então para quem não sabe o Estado tem a habilidade o potencial de imprimir mais dinheiro se ele quiser então não é só o presidente que manda nisso obviamente mas o Lula disse que no governo dele ele faria o que o Bolsonaro fez que é dar um auxílio só que seria um auxílio bem mais gordo para as famílias porque e de onde que ele ia tirar dinheiro para isso ele ia imprimir mais dinheiro veja aí como a gente pode até ver aqui no site do PT o partido dos trabalhadores tem a matéria oficial falando a respeito desse ponto de vista do Lula como diz Lula a hora a hora é de imprimir dinheiro para o povo em tempos de guerra mesmo sanitária solução para enfrentar a panda é a paralisação da atividade econômica tá então a gente fala do fique em casa e a emissão monetária Dilma também defende a medida encarada por economistas como solução a ser adotada pelo governo para ajudar a população e fazer a roda da economia girar mas agora você que assiste esse vídeo eu gostaria de saber em qual ponto você concorda ou discorda primeiro ponto ficar em casa paralisar as empresas lojas a economia no contexto geral e fazer a impressão de mais dinheiro para dar um auxílio mais gordinho aí para as famílias ou dar um auxílio mais moderado um auxílio menor aí para as famílias ao mesmo tempo que não faz a impressão de dinheiro qual o seu ponto de vista a respeito disso coloca aí antes de ir embora também não esquece de deixar aquele like e se inscrever também caso ainda não seja inscrito muito obrigado e até mais